Boa noite, telespectadores da STV. Termina há bem pouco tempo a cerimônia de homenagem ao primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto. Uma cerimônia bastante concorrida e como se pode ver, ainda neste local se pode ver figuras que estiveram nesta homenagem. Eu podia, se calhar, ouvir algumas personalidades que estiveram aqui a participar. Posso ouvir como é que viu esta homenagem ao primeiro presidente de Angola? Foi muito bonito e grande recordação, e como nós conhecemos o presidente Agostinho Neto, e como vocês ouviram os companheiros que falaram, que Agostinho Neto, além de serem angolanos, eram moçambicanos. A homenagem é muito oportuna e merecida, porque, como se disse aqui, tivemos a ocasião de ouvir o presidente Agostinho Neto, uma figura lendária do movimento de libertação. Tivemos de ouvir como é que viu esta homenagem ao primeiro presidente de Angola? Ah, saudei infusivamente, porque considero que o camarada presidente Neto foi um dos grandes líderes de todo o continente africano. Esta cerimónia de homenagem surge no contexto dos 50 anos do partido Frelemo, e consistiu, portanto, no lançamento do vídeo moçambicanos falam de Agostinho Neto, uma atividade que foi aqui testemunhada pela Fundação António Agostinho Neto de Angola, que fez a questão de oferecer um cheque para ajudar o bairro Agostinho Neto, no bairro de Marraqueno, província de Maputo, e também a escola Agostinho Neto em Cefala. É uma das atividades, portanto, que foram aqui desenvolvidas. Dizer também que esta é uma forma de estretar as relações históricas entre Moçambique e Angola, que já datam de muito tempo. Portanto, foi uma homenagem merecida ao libertador de Angola, o primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, também escritor, podemos ouvir aqui alguns poemas que foram lidos pelo presidente da República na sua mensagem. Foi libertador, escritor e também foi médico. Portanto, esta homenagem que aconteceu nesta noite, aqui no Centro de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo. Assim, nos despedimos. Isaac Langa, Sérgio Banzo, para o Jornal da Noite. Muito obrigado.